Um comitê da Câmara dos Estados Unidos, que é controlada pelo partido de Donald Trump, divulgou decisões sigilosas do Supremo Tribunal Brasileiro e acusou a Corte de censura. O Supremo diz que o que foi divulgado são apenas ofícios e não decisões. A comissão que publicou o relatório é formada por deputados republicanos e liderada por Jim Jordan. O documento de 541 páginas recebeu o título de o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, o caso do Brasil. Nele estão inclusos documentos emitidos pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, incluindo decisões de processos que estão sob sigilo. Um dos despachos diz que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, foragido da justiça, tentou ligar para o ministro Alexandre de Moraes durante uma live nas redes sociais. Em seguida, Alan dos Santos divulgou o número do magistrado, que segundo o documento, resultou no recebimento de diversas ligações e mensagens com ofensas e ameaças ao ministro e à sua família. A rede social X cedeu o conteúdo depois de ser intimada pelo subcomitê do Congresso americano. Segundo a justiça brasileira, as contas com ordem de suspensão promoviam discurso de ódio e são suspeitas de integrar uma milícia digital que tenta desestabilizar a democracia no Brasil. Aqui no Congresso, qualquer deputado pode abrir ou sugerir a formação de um comitê, o que não representa a visão da Câmara como um todo. E em ano de eleições presidenciais americanas, o deputado Jim Jordan tem sido uma voz frequente contra a administração de Joe Biden, que tenta a reeleição e é do partido oposto, o democrata. Em nota, o Supremo Tribunal Federal do Brasil afirma que os documentos publicados são apenas os ofícios enviados à plataforma X. A corte fez uma comparação dizendo que é como se os deputados americanos tivessem divulgado apenas um mandado de prisão, sem o processo com o motivo da mesma. Segundo o STF, todas as decisões dos magistrados são fundamentadas pela Constituição brasileira. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.